O IBGE tem uma ferramenta que permite identificar qual o nome mais popular em cada município brasileiro. A base é ainda o censo de 2010, já estamos praticamente chegando a outro censo, e essa ferramenta só permite verificar o censo de 2010. Mas, além de uma curiosidade, permite aos nomes mais populares um estudo sociológico das razões pelas quais os nomes são adotados por cada família. Outrora, por exemplo, a forte presença da Igreja Católica determinava pelos santos a predominância da escolha dos nomes. Por isso, os principais nomes mais populares são nomes de santos. No Brasil, o nome mais popular é Maria, o nome feminino é Maria. Maria também é o nome mais popular em Jeremoabo. Com base no censo de 2010, tínhamos 3.577 mulheres com este nome, com a maioria nascendo na década entre 1950 e 1960. Já o nome masculino mais popular é o de José. Com base no censo, Jeremoabo tinha 3.496 homens com este nome, com a maioria nascido entre 60 e 70. Vale salientar que é considerado, nessa pesquisa do IBGE, apenas o primeiro nome. Ok? É o que é considerado. Então, o primeiro nome é Maria, depois José, depois aparece Josefa no terceiro lugar, 961 pessoas disseram ter o nome de Josefa. No quarto lugar, João, 927 homens com esse nome. No quinto lugar, Antônio, 663 pessoas. No sexto lugar, Ana, com 559 pessoas. No sétimo lugar, Manuel, com 459 pessoas com esse nome. Depois aparece em oitavo lugar, Raimundo, 210 Raimundo. Em nono lugar, Carlos, 203 Carlos. E em décimo lugar, Pedro, com 194 homens em Jeremoabo, chamado Pedro. Então, assim, é uma curiosidade que faz a gente estudar sociologicamente essa questão do nome, como eu falei. O primeiro nome é Maria, várias são as referências que a origem do nome Maria traz. E em nossas pesquisas, encontramos um fato curioso. Embora o nome Maria seja muito comum nos dias atuais, de 2010 para cá ainda continua, de 2010 ainda continua muito atual, durante a Idade Média, esse nome era pouquíssimo utilizado. O segundo nome é José, os mais conhecidos personagens da história. O nome José foi José do Egito, e São José, que segundo relatos bíblicos, foi um carpinteiro designado por Deus para cuidar da Virgem Maria e junto dela criar Jesus Cristo. Por se tratar de um nome muito popular, é comum encontrarmos José na composição de outros nomes expressivos, como José Ricardo, José Carlos, José Eduardo, assim como Maria também, né? Ana Maria, Maria Helena, Maria Alice, e por aí vai. É uma curiosidade, temos aí os dois nomes femininos em Jeremaba, mais utilizados é Maria, depois Josefa, e os nomes masculinos é José, depois João. Foi o que a gente tinha, essa pequena curiosidade para o nosso turistando de hoje. Agradeço a atenção de todos, Pedro Som para a Rádio Jeremaba FM. Tá aí, abraço a todas Marias e José, os nomes mais comuns.